O núcleo de investigação foi até a Assembleia Legislativa de Roraima tentar ouvir os parlamentares estaduais sobre as denúncias apresentadas na reportagem. No plenário da casa estava sendo realizada uma homenagem especial em alusão às mulheres. Entre as homenageadas estava a primeira dama de Roraima, Simone Denário, que estava sentada ao lado do primeiro vice-presidente, deputado Marcelo Cabral. Tentamos ouvir alguns parlamentares, mas grande parte recusou falar do assunto e outros informaram que estavam com viagem pré-agendada e por isso não seria possível nos atender. Já no dia seguinte, o governador de Roraima foi convidado para participar de uma reunião com os três poderes na Assembleia Legislativa de Roraima para discutir a reposição salarial unificada para os servidores públicos. De acordo com a assessoria de comunicação da Assembleia Legislativa, ao final da reunião ocorreria uma coletiva de imprensa onde o governador e o presidente da Assembleia explicariam o que foi definido. Fomos até lá para tentar falar com o governador sobre as diversas denúncias apresentadas contra ele. A imprensa foi convidada a ficar em uma sala de reunião. No local estavam presentes o secretário de comunicação, Verben Negreiros, e o chefe da Casa Militar de Roraima, Coronel Ilmar Soares Costa. Após mais de uma hora de espera pelo governador, o secretário de comunicação se retirou da sala sem dar explicações sobre o porquê o governador não participaria da coletiva. Conseguimos flagrar o exato momento em que o governador fugiu pelos fundos da Assembleia Legislativa, enquanto a imprensa o aguardava na sala de reunião da presidência da Casa. Minutos após a saída de Verben, o presidente da Assembleia Legislativa, Soldado Sampaio, entrou na sala e informou que apenas ele participaria da reunião sem a presença de Antônio Denário. Presidente, o governador não vai participar mais? Não vai não. Nem o governador, nem o presidente do TJ, nem o chefe do Ministério Público. Já explica o porquê. Após a coletiva, nossa equipe conversou com o presidente da Casa, deputado Soldado Sampaio, que informou que iria analisar os fatos apresentados na matéria para, em seguida, se posicionar sobre o assunto. Há dias, o núcleo de investigação tenta ouvir o governador de Roraima ou o secretário de comunicação, para tentar obter um posicionamento sobre as denúncias apresentadas nas reportagens. Tem algum horário que eu queria falar com ele? É, eu senti, eu senti. Ele já falou muito comigo. Você informou que a gente estava aqui? Sim. Ele falou, não, estou saindo com o governador agora, estou saindo. Já foram saindo um pouco de trabalho. Por que Antônio Denário foge pelas portas do fundo em meio a uma coletiva de imprensa? Na última semana, o Norte Investigação mostrou diversas denúncias envolvendo o governador de Roraima, Antônio Denário. Em uma delas, ele aparece como vendedor de uma aeronave para o garimpeiro Valdir José do Nascimento, conhecido como Japão. De acordo com a petição inicial do advogado de defesa da vítima, que perdeu a aeronave, possivelmente o avião estava sendo utilizado em região de Garim. O avião foi apreendido no aeródromo Barra do Vento, que fica em Boa Vista, Roraima. Ele foi recuperado depois que a justiça decretou o mandado de busca e apreensão da aeronave. A irmã do governador de Roraima e o sobrinho dele, Fabrício, foram alvos da Operação Bal da Polícia Federal em fevereiro deste ano, contra a lavagem de dinheiro oriundo do comércio de ouro ilegal. A população de Roraima cobra respostas sobre as inúmeras denúncias contra Antônio Denário. A índole dele é muito duvidosa e, principalmente, esse envolvimento dele aí, eu creio que já estava bem na cara, né, porque o apoio dele era muito grande a respeito dos garimpeiros. Podia dar explicação ao povo, né, ele teria responsabilidade, né, porque eu também sou indígena, eu também sinto, né, como os povos estão sofrendo, ele ia poder até fazer melhoria para os povos indígenas. Com certeza é algo que, primeiramente, o garimpo já não é algo que favorece a ninguém, a não ser os próprios que estão lá dentro, né. Creio que seria importante ele tomar uma atitude, ele como uma figura pública, né, trazer essa resposta para a população. Tipo, está na cara tudo o que ele faz, entendeu, e, tipo, a população aceita calada. Ou seja, eu me incluo nesse meio da população, entendeu? Tudo isso que ele vem fazendo, o que ele fez, sim, está errado, mas está na cara da sociedade e a sociedade aceita calada.